Esse vídeo é um vídeo de motivação para você, tá? E vou mostrar tudinho para você. Aqui em casa, gente, eu faço as minhas faxinas por parte, tá? Porque a minha casa é um pouco grande, então para mim fazer em um dia só eu não dou conta. Então eu vou fazendo por partes e hoje eu vou fazer aqui na sala, tá bom? E aqui na sala não tem muita coisa a fazer porque eu não tenho muitos móveis. A única coisa que eu tenho aqui na sala é uma mesa com cadeiras e um sofá. Então, por enquanto, eu não tenho muitos móveis na sala e não tem muita coisa a fazer, mas eu vou mostrar para você mesmo assim. E eu quero mostrar os produtos que eu vou usar, tá, gente, para limpeza. Eu estou usando aqui o Ajaxi, que eu gosto muito desse desinfetante, é bem cheirosinho. Eu vou usar um papel toalha para limpeza dos vidros. Eu uso também álcool, aqui é álcool também, ó, álcool com vinagre. E aqui eu tenho esse lustra móveis que é para passar aqui na mesa, um balde com pano de chão e uma vassoura. E vamos estar usando também o aspirador de pó, tá? Então eu vou começar por aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou tirar essa cortina daqui para lavar, vou trocar essa cortina. Eu vou dar uma aspirada aqui no sofá, vou trocar essas capas de almofada, tá? E vou limpando aqui, vocês vão me acompanhando, vou limpar essa janela. Então eu não tenho muito móvel, como eu falei para vocês, é só isso mesmo. Mas vou dar uma limpada nesse piso que está precisando. Vou limpar aqui essa lâmpada e vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, então eu já limpei as pecinhas aqui do lustre. Agora eu já vou colocar, porque é bom a gente já ir tirando as coisas do lugar e já ir colocando, né? E olha, gente, já limpei o lustre, está bem limpinho, já coloquei no lugar. Olha, gente, estou aqui atrás do sofá e eu já dei uma barrida, tirei toda a sujeira do sofá e olha a chuva que está caindo aqui fora. Já aspirei o sofá todinho, já espanei todo em cima, como vocês viram. E essa sujeirinha aqui que eu vou juntar agora. E o próximo passo é jogar água no piso. E o próximo passo é jogar água no piso. E o próximo passo é jogar água no piso. E o próximo passo é jogar água no piso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto